E aí, beleza? É R.S.Centro aqui, trazendo mais um vídeo pro canal e dessa vez aqui com o The Hunter Call of the Wild. Rapaziada, o vídeo que vocês vão ver hoje é um negócio que eu já fiz agora que eu tô falando. Eu tô iniciando o vídeo, mas na verdade o resto do vídeo eu já fiz as missões que era pra ter feito. Eu tô até no posto avançado que eu não tinha visto ainda no início de quando realmente eu comecei o vídeo, que vai ser depois dessa parte aqui, que vocês vão começar a ver, mano. Porque acabou que tem um problema, não saiu o áudio. Aí acabou que não ia dar pra mim trazer pra vocês. Aí nessas partes aí eu encontrei um lobo albino, uma loba, não conseguia bater. Atirei de longe com a arma lá, com a Winchester, achando que ia acertar e errei, né, mano? A arma não é tão precisa não. Daí eu já me estressei, troquei pela 243, mas consegui fazer muita coisa nesse vídeo. Até vocês vão ver uns negócios até meio inesperados, que eu não sabia o que eu consegui fazer. Mas enfim, rapaziada. Fiquem aí com o vídeo e se puderem se inscrever no canal, dar um like, compartilhar aí com seus amigos. Eu agradeceria muito, beleza? Então, fiquem aí, mano. É, mano, o máximo que eu encontrei foi isso aqui, ó. Eu procurei lá aquele bisão... O bisão, não. Procurei o lobo, a loba, albino, aquela fêmea, mas não encontrei nada, mano. Que na verdade eu não sei nem se era albino, né, mas eu procurei por tudo e não achei. Aí acabei que me desmotivei. Aqui ele não dá pra tirar de longe com a Winchester, eu já vi. Aí eu passei ali no posto avançado e já peguei a 243, mano. Se eu tivesse com a 243, eu com certeza ia ter acertado. E pior que... Um dos lobos que eu errei lá... Lá no outro local, no vídeo passado, foi por causa da... Da Winchester, mano. Porque ela é boa pra perto. Mas só que pega ela pra uns 150 metros e já não funciona mais. 100 metros já fica ruim. Ela não tem uma precisão muito boa. Então eu prefiro, sem dúvida, utilizar um rifle com uma 243. Mesmo sendo um pouco mais fraco, imagino que seja um pouco mais fraco, eu prefiro usar ele ainda. Então, se aparecer algum lobo, eu vou tentar bater com ele, cara. Não tem jeito. Mano, cheguei aqui. Tô a 100 metros, o cara começou até a falar uns negócios aí. Mas enfim. Chegar aqui então. Tô a 70 metros. Aí é o... O bom que eu já faço a missão de como fosse avançado, né? Três pós já foram assim. Opa, tem visão aqui, mano. O bicho que eu mais... Pelo menos que eu mais gostei de caçar aqui por enquanto foi esse visão. O bicho que eu mais gostei de caçar aqui por enquanto foi esse visão. Aqui que eu ia fazer, mano. Não, eu já tô com munição. Só ia descobrir aqui mesmo e deu. Tá, encontre equipamento de rádio no posto avançado marcado. Conserte o... Tá. Eu vou ter que achar algum negócio aqui nesse posto avançado. Será que não é dentro da casa? Eu não vi. É aqui. Tira a gente. Isso é o que nós estamos procurando. O próximo passo é usar essas partes para fixar um reléio radio que é feito para os animais. Tá, o bom que já é no mirante. De qualquer jeito eu já queria descobrir. Não, mano. Eu queria primeiro ver aqueles bisões, cara. Eu vou tentar colar ali. Vou ver se eu consigo encontrar alguns e aí tentar bater eles, mano. Tomara que eu consiga, né? Encontro o bisão level 5 ali na sorte. Vai saber, né? Rapaziada, já cheguei aqui no posto avançado. Já até peguei o negócio ali que o cara pediu. E é pra deixar lá no mirante. O bom que... Só que daí acabou chamando alguns bisões aqui bem nessa direção, mano. Só que eu não tenho... Eu vi que tava pra cá, só que eu não sei certinho onde eles estão, não. Deixa eu olhar aqui embaixo. Eu só vim dar uma passada aqui só pra ver, porque vai aqui, né? Aí encontro... Um bisão level 5 aqui na sorte. Não duvido de nada. Deixa eu ver. É, não... Ou eles já foram embora, né? Os pediam já tá indo naquela direção. Mas também não vou ficar me prendendo por bisão, não, rapaziada. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Mais fácil. Rapaziada, encontrei eles aqui, ó. Eu tava indo pra lá quando... Mano, o bom é que eles são lentos, mano. Eles não correm rápido. Isso é melhor do que a sabizão. Eles dão muito dinheiro. Ó lá, lá. Vou atirar naqueles lá. Vai, segue rumo. Porque ali já caiu, ó. Um caiu, o outro ficou ali. E aí, caralho, mano. Eita, porra. Mano. Caralho. Matei um que eu nem queria. Ah, per... Mano, olha quanto bisão eu matei aqui. Ô, atiro demais, mano. Pode falar. Eu atiro... Mano. Vou recolher todos esses bichos aqui rápido e voltar. Caralho, quanto bisão. Eu achei que eu nem... Ih, acertei no coração. Teve um que... Eu fui atirar num, cara. E um do nada passou na minha frente. Acertei na cabeça dele. Caiu na hora. Acho que foi esse aqui. Não, não foi. Mas, mano. Que quantidade de bichos, hein. Por isso que eu amo caçar bisão aqui. Principalmente o das planícies. O europeu eu já não sou muito. Mas as planícies... Aqui é fácil de caçar bisão. Eles são lentos. Daqui a pouco eles vêm... Eles fazem a volta e vêm pra cima de ti. Aí eles vão de novo. Eles acabam perdendo muito tempo nisso. Foi esse aqui, eu acho, que apareceu na minha frente. Não. Mas nenhum grande, né. Só pequeno também. Grande mesmo. Não vi nenhum. E eles foram... Mano, eu já tô com vontade de ir nessa direção e tentar matar mais deles. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou ir. Mas eles não tão longe daqui. Eles são lentos. Aí tem uma... Ó, já tem outro caído aqui que eu nem sabia que... Ah, foi que eu atirei aquela hora, hein. Mano. Por isso que eu gosto de caçar bisões. Só fêmea também. Olha aí. Doze mil. Ah, tava com muito pouco dinheiro. Vou ver se encontro mais deles aqui. Mas é, eu tô escutando mais passos. E lá vão eles, ó. Mano. Que bicho foda caçar. Olha isso. Olha a quantidade de rastro. Ah, não consegui atirar naquele. E pior que eles ficam perto, ó. Aquela foi ruim o tiro. Só despercei eles mesmo. E essa PON 300 é boa demais, mano. Olha lá. Lá vai um e... Ah, o segundo foi ruim. Ah, lá tem um... Tá vindo pra cá. Não. Aqui eu acertei. Foi ruim o tiro aqui, ó. Não. Não foi disparo. Esse aqui vai cair, provavelmente. Eu só vou seguindo aqui o rastro deles. Olha lá. Falei. Daqui a pouco... Ó, esse aqui foi bom o tiro também. Ah. Não. Não deu. Mano, eu vou recolher esse aqui. Depois eu volto lá pro posto avançado pra ir no mirante. Vou seguir neles, na verdade. Não vou só recolher esse aqui. Quero nem saber. Esse aqui vai tá... Mas rosa mesmo. Aí, já tá rosa. A pressão de caça. Nem vi direito e atirei. Mano, eles tão tudo aqui na volta, ó. Eu errei o tiro. Olha aquele ali. Como é? Aqueles primeiros ali que eu consegui atirar. Eles vão tudo ali na frente, ó. Ih, eles tão... Eles tão tudo aqui, mano. Só que agora tá meio ruim de pegar eles. Ali... Ah. Ah. Não deu. Olha onde é que eu tô indo parar, mano. Só atrás desses visões. Mas tá dando resultado. Olha lá. Foi ruim. Ó, tem um sangrando aqui ainda. Tem um que vai cair. Olha aquilo, mano. A quantidade de folha que saiu. Tem um que já já cai. Eita, porra. Mano. Agora sim. Agora foi bom. Pode cair. Agora um já vai cair. Tem um sangrando até agora. Ainda não caiu, mano. Ah, agora sim. Tá, mas caiu. Esse aqui é o outro, não é o... Mas recolhe. Vamos seguir. Tem outro. Vai, 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 vai. Ah. Foi ruim, tiro. Foi ruim também. Mas a maior eles caem. Tem um aqui. Isso aqui eu tomar é pra ganhar dinheiro mesmo, mano. E por diversão. Porque assim é legal de caçar. Fazer caçar assim. Olha lá. Lá vai um correndo, ó. Ah. Ficou ruim de ver. Não conseguia ver nada. Tem um aqui que não sei como não caiu ainda. Olha, ali o tiro foi bom, ó. Achei que tinha sido ruim, mas foi bom. Ali tá ele morto, ó. Deixa eu recolher ele aqui. Olha, isso aqui já é outra... Outra vegetação aqui no mapa. E só fêmea, né, mano. Não vi nenhum macho até agora. Não recolhi, não enxerguei. Ali, 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 ali. Ah. Tá um em dever. Passou correndo. Estão bem perto de mim. Cadê, cadê, cadê? Olha aí. É esse foi ruim. É que ele levou bala. É que eu atirei mal também. Mas já ele cai, eu acho. Não, não tá afim de cair, não. Também não atirei muito bem. Nenhum dos tiros foram bons. Mas ele cai uma hora. Olha lá. Esse aqui é macho, eu acho. Ih, eu dei no meio do crânio dele. Ah, vai me atrasar, bicho. Aí, agora sim. Acho que esse aqui era o único macho que tinha. Não, fêmea também. É, mano. Tô indo longe atrás. Ah, eles tão fazendo a volta no rio, é isso? No rio não, né? Lá tem um. O que é isso? Foi no meio. Eu também tô gastando bala pra pôr, né? Quanto bicho, quanto bisão. Meu Deus. Olha lá, eu vi uns pezinhos. Umas patas. Vamos, bisão. Ó, tem um morto aqui. Ou é dois? Não, é um só. Olha lá, lá vai um. É esse, tiro foi ruim. Tá. Recolher esse aqui. E seguir atrás deles, mano. Eu vou acabar com esse bando. Com esse rebanho. Não sei como tinha. Eu acho que é rebanho. Manada. Ah, não. É manada, mano. Vou acabar com essa manada de bisão. Tem um aqui chamando. Certeza que ele vai vir pra cima de mim. É, certeza. Opa. Foi ruim, tiro. Foi horrível. Ih, ele vai vir mesmo. Aí. Agora já cai. Caiu. Mano, tô matando tudo. O primeiro tiro foi horrível. O pior é que ele tem uns sangrando. Acho que eu até deixei uns mortos pra trás, mas agora já tô aqui. Ó, tem outro morto ali. Eu realmente vou acabar com a raça desses bisões. É bom que eles estão fazendo a volta no rio, mano. Então, praticamente, eu não tô perdendo muito tempo. Ó o outro. Ih, é só fêmea, cara. Eu não vi nenhum macho. Nenhum. Talvez esse aqui. Não, mas eu acho que é fêmea também. Eu já vi. É fêmea, cara. Eu acho que foi... Não, tem mais lá embaixo. Mas são poucos que estão, mano. Dezessete mil. Eu vou sair com vinte mil. Certeza. Vai ser que nem aqueles outros lá que eu encontrei. Ó, aqui tem um rastro que não é de visão, ó. Ó, andou até a lobo aqui. Opa, opa, opa. Acho que acertei, mas não foi bom. Ah, lá vai. Ah, não carrega agora. Podia ter dado mais um. Tá, agora eu posso tá. É só enxergar ele bem. Ó lá. Acho que foi bom. Porque isso aí foi bom. Mano. É, foi bom isso aqui. Fico trocando de mira e botando... Fico tirando e botando toda hora a mira. Fica mais fácil, né? Mano, eu imagino que tenha mais visão que foi pra lá, mas... Já matei demais, cara. E só fêmea, cara. Dezoito mil. Ah, tem mais um aqui, ó. Ele voltou. Não, vamos lá. Vamos seguir o rastro dele. Ah, meu visãozinho. Corrida. Não faz muito pouco que ele passou por aqui, não. Mano, eu não duvido eu ter deixado um visão pra trás, cara. Não duvido nada. Ah, meu... Ó. Ah lá. Certeza que esse aqui... Do mesmo rastro. Só espero... Provavelmente a maior chance dele vir na minha direção. E é melhor. Não, vem pra cima de mim, bicho. Ah, cadê esse visão? Ai, caralho. Que susto. É, ele tá aqui. Ali, ó. São dois. Que tiro. Deitou na hora. No coração, né? Ah, foi sim. Se não me engano, eu tinha visto o outro ali na frente junto com ele, ou não? Eu tô louco. Se não tiver rastro, eu tô louco. Divisão demais já por hoje. É, eu tô louco. Louco mesmo. Baseado, agora, assim... Olha o que eu fiz aqui. Eu vou pro posto avançado, que daí depois já vou direto pro mirante, mano. Eu já vou matar e visão demais por hoje. Quando chegar lá no mirante, eu vou encontrar mais outro bicho no caminho. Eu volto. Ih, rapaziada, tava deixando... Ó. Find the relay's control panel and open it up. Your replacement parts should slot right in. I guess now we'll find out just how much of an easy fix it is. Opa. Opa. Gostei do que eu vi lá, rapaziada. Não tem nenhum repele diferente. Como da outra vez. Mas tem bastante lobo. Tem um ali level 7, que vai dar ouro. Se eu conseguir, né... Fazer tudo corretamente. Ver se não tem mais nada aqui perto. Acho que não. Analisei agora esses lobos. Ó, tinha um ali perto. Deixa eu ver aquele ali. Do meio que eu não vi. O do meio, mano? Vou tentar ver o do meio, mano, e o jogo... Pera. Ah, ah, quase. Vai. Tá aqui, levando e aperto. Então vai. Ah, não consegui. Pera. Agora vai dar. Eu quero... Quero analisar ali... Aí, tá. Mas é pequeno. Não valeu o esforço. Ok, lá. 4, fácil. Tem 2 lá que eu sei... Só consegui ver 1. Tá, mas enfim, rapaziada. Eu vou, sem dúvida, atirar naquele ali. Antes mesmo de chegar o mirante, eu vou... Tentar. Primeiro esperar eles se levantarem. Correr mesmo. Pra esperar eles... Eles estão descansando ali. Tem um avião passando aqui. Caralho, mano. Tá, lá estão eles. Ó, levantou. Pera. Ó, aquele lá é 6. Tá, mas eu vou tirar naquele ali. Nem vi mais ou menos quantos metros tá, mas... Ah, aquele lá vai cair, eu acho. Caralho, foi no cérebro. Bem que não vai dar nenhum troféu, mas que tiro, hein. Mano. Aquele lá... Cadê os lobos? Estão longe, eles... Opa, lá tinha outros. Lá tinha outros. Caralho. Vamos ver. 5 média. Trivial. Ali. Tá. Pequeno, por enquanto. Não vi um grande ainda. Mas já serve pra ganhar dinheiro também, né. Começou a nevar aqui. Já tem um ali deitado que eu quero ver, mas... Eu vou tentar atirar também. Caralho. Aqui lá vai cair. Agora caiu. Não, não caiu. Ah, ia ser no coraçãozinho aquele ali. Tem um lá correndo. Que esses bichos estão todos errados, ó. Morre. Porque... Eu não entendo só porque que dá o tiro. Eles parecem que morreram na hora. Ó, aquilo lá morreu. Não morreu esse aqui, hein. Agora morreu. Morreu. Aí. Fiquei só mirando e esperando. Mano. Eu matei bastante lobo. Eu quero saber do primeiro que eu tirei. Aquele que era level 7. Opa. Lá tem alguma coisa. Uma pedra. Não consegui ver. Ali. Eu matei bastante lobo. Ali caiu uns 3 ou 4. Infelizmente tirar esse negócio ia acertar no cérebro, né, mano. Pra não conseguir ganhar o negócio. Mas aquele ali que eu tirei no cérebro. Independente de... Não ter conseguido o negócio. Que tiro. Foi... Logo depois de ter dado o tiro naquele, nem mirei direito. Mano, cérebro do bicho. Tá aqui ele caído. Ah, os dois estão aqui já. Aí vamos ver se deu ouro já. Ataques de armizos. Colocar lá no casarão. Aí. Deu ouro, mano. Ó, 30... Pra ser diamante é 39, mano. Esse aqui deu 36.65. É, tá bom. Foi bem onde eu queria, ó. Tá, o taxidermizar. Esse aqui... Fêmea... Taxidermizar também. Que daí eu vou ter que fazer a montagem de múltiplos. Vou ter não, né. Eu quero fazer. Cadê os outros? Do um bando eu matei dois. Do outro eu matei uns três ou quatro. Acho que três. Vamos ver se aqui... Fêmea... Tá... Fêmea não me lembro. Vou salvar, cara. Vai que eu já... Agora eu só vou taxidermizar se for macho. Tem outro... Caralho, mano. Eu matei quatro aqui. Ó... Ah, não, mano. Esse aqui era mítico. Ah, cara. Esse aqui... Tá, mas a pontuação de qualquer jeito não daria. Mas ele era mítico, cara. Porra. Não ia dar diamante por muito pouco que não ia dar, mas... Não tinha visto esse aqui. Taxidermizar. Ah... Taxa de conserto incluída. Como... Ah, eu tenho que pagar por um negócio a mais, mano. Ah, pagar também é azar. O que que chamou aqui foi um alça, eu acho, né? Recolher mais outro lobo aqui. Machos. Ih, mano. Eu já tô com muito bicho salvo. Eu tenho que tirar... Ó, eu tenho três viados vermelhos aqui. Eu vou tirar o... Menor. 179. Tirar esse aqui. Tá. Aceitar. Tem mais outro. Acho que... Aí deu, né? Acho que de cinco lobos eu matei quatro. Uma fêmea. Aqui só vou aceitar. Mano... Matei tudo, cara. Vou ir embora daqui. Depois acabar com a população de visão e de lobo... Dessa parte do mapa. Agora finalmente vou fazer a missão. Cheguei aqui em cima e pelo jeito pra fazer alguma coisa aqui, ó. É, realmente. Vou acertar o... Fantástico. Aquele avião que passou com certeza foi desse cara, mano. Com certeza foi dele. Vamos lá, sei lá, fêmea. Deixa eu ver se não tem mais nada em volta. Vou ver daqui, porque dali não vai dar. Não tem nenhum lobo. Eu acabei com o que tinha de lobo aqui. Eles me perguntaram se você pudesse olhar um dos seus traqueiros que foram dormidos por 13 horas ou seja. Eu não tô vendo mais nada. Eu vou ter... Mano... Quantos metros? Deixa eu ver. Então uns 300... 284, não é tanto. Eu vou tentar, mano. Que ele caia na hora. Ah, se mexeu. Opa, 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 opa. Esquece. Tem um lobo grande ali, mano. Lobo... Tá, mas é muito difícil e é grande. Mano, como os lobos descansam aqui, hein? Pera aí, deixa eu fazer essa missão logo pro cara. Não sei se era pra examinar na missão. Agora eu vou ver. Mas não sei que tá cheio de lobo ali embaixo. E eu quero matar eles. Deixa eu ver. Consertar. Investiga coleira que não corresponde. Onde é que tem coleira? Vou ir assim pra não fazer muito barulho. É, coleira... Ah, mó longe daqui. Porque a coleira vai ficar pro próximo vídeo. Vou acabar o vídeo tentando matar esses lobos aqui. Vamos ver. Sete muito difícil. Trivial. O problema é que não consiga... Ah, lá vai... Consegue avistar. Vamos. Um ou outro levantou ali. Acho que o maior é o mesmo dali. Ó, tem dois muito difíceis. Ó, aquele lá se levantou. Seis. Ó, tão tudo começando meio... Ficar desconfiado. Tá, eu vou tentar atirar ali no muito difícil. E o resto eu vou ver o que eu faço. Se eu atiro na corrida, se eu... Isso, o bicho foi mais rápido dessa vez. Ah, teve um que se meteu na frente, mano. Taquei ali e agora cai. Foi ruim, tiro. Boa, um tiro. Ih, acabou a bala. Por que que ele dá o tiro neles e eles ficam assim, mano? Ó, os bichos ficam todos parados, ó. Tira uns que não tão assim pra não... Tá, aquele ali eu vou dar mais... Ó. Aqui eu acho que os... Ó, tem um que morreu ali. Agora eles tão correndo que nem os loucos. Agora resolveram correr. Ih, agora não pega mais. Ah, ele parou bem na hora. Aqui lá morreu. Não. Não, teve outro que morreu lá. Aqui lá não morreu. Ainda. Errei feio daquele. Errei também. Acertei. Mas foi ruim, eu acho. É, mano. Eu fiz um rapo aqui também. Eu matei bastante. Eu... Da última vez que eu tentei fazer isso, eu caí e quase morri. Fiquei por um fiozinho. Sorte que eles não tão decidindo me atacar, mano. Porque quando atacam, meu Deus. Só uma vez eles me atacaram. Foi um só, na verdade. Eu morri... Logo, logo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aquele muito difícil. Vou ver se eu consigo taxidermizar. É, mano. Eu tô com 3.800, cara. Lá tem um morto, eu acho. É, mano. Que o vídeo talvez fique meio longo. Talvez não. Tá meio longo. Ah, tá longo. Mas que deu pra fazer bastante coisa, deu, mano. Era pra cá que eles estavam? Acho que era. Ou não. Era aqui, sim. Vamos ver. Quero encontrar o primeiro. Tá, o primeiro tá ali. Acho que é o... Muito difícil. Maior chance é descer. Ou não. Vamos ver. Dá ele, sim, ó. Uhum. Deixa eu... Deixa eu... Vou trocar por outro aqui. Vou trocar... Aqui tem dois viados vermelhos. Já vou ali. Tem um grande aqui. Cors também. Visão europeu tem. Será que eu... Por que que eu tô com esse visão aqui? Aqui. Não sei. Eu vou deixar, cara. Esse aqui. Eu vou trocar por Skyward Bull aqui. Que não adianta eu ter. Viu? Vamos ver como eu tô atingido. Eu vou seguindo. Barulho é esse, mano. Parecia uns patos, mas não é, não. Caiu acho que mais uns três lá na frente. Foi por aí. Não foi três, foi perto. Perto disso. Não caiu nada pra trás? Não. Ali tem um. Então, uma marca... Uma mancha aqui que... Só. Em torno de uns... Vinte e cinco... Vinte e vinte e cinco minutos. Acho que eu... Eu matei... Não sei. Não tenho nem noção de quantos... Ó, tem mais outro aqui. De quantos visões eu matei. Lobo. Com esse aqui eu matei... Oito... Com esse aqui eu matei dez, mano. Ou nove. Agora não... Não, esse aqui foram dez. E aqui tem mais outro morto. Se eu não me engano. Será que não caiu longe demais esse aqui? Mas teve um que caiu pra cá. Não teve? Se não me engano foi três. Ih, peguei o rasteu. Tem outro baleado aqui também. Mano. Falei que ia acabar o vídeo matando esses lobos. E realmente eu matei, mano. Mas... Vou colocar aí. Em torno de uns... Quinze bisões. Não, foi menos. Ah, foi uns quinze. Dez... Dez... Uns quinze bisões e uns dez lobos. Que eu matei, mano. Em torno de uns vinte e cinco minutos. Foi bicho pra porra, cara. Nunca tinha matado tanto bicho em... Em curto espaço de tempo. É, mas peraí que agora já até me perdi do rastro do lobo. Peraí. Esse aqui é rastro de quê? Caribus. Já tava seguindo o rastro de um caribu, mano. Enfim, rapaziada. Quando eu encontrar morto, eu volto. Encontrei aqui, ó. Uma fêmea. E o outro também não tá longe, mano. Quer dizer... Tá meio longinho, sim. Chamou um bisão pra lá. Um macho. Chamou de acasalamento. Mas eu nem vou. Senão... Vou até às cinco da madrugação do bicho aqui. E eu acho que o rastro de sangue acaba aqui. Eu acho que o outro não sangrou, não. Mas esse aqui sangrou. Agora só falta achar ele. Mas ele... Acho que cai, sim. Demorar mais cair. Ou não. Não tô vendo mais negócio de sangue. É, talvez ele não caia, não. É, mano. Eu acho que ele não vai cair. Ó, aqui não... Não tô... Não vi mais rastro de sangue. Não... Só rastro normal. Mas enfim, rapaziada. Acho que eu vou acabar o vídeo por aqui. Ah, não. É sério isso? Na hora que eu vou acabar o vídeo, o bicho fica me provocando pra mim continuar, mano. Não, mas de qualquer jeito. Se eu matar, eu vou matar em off. Então, obrigado por ter tido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal. Dá um like. Compartilha. Ative o stream para as notificações. O próximo vídeo... Talvez seja live. Eu vou ver ainda. Mas, então, até mais. Valeu e tchau.